Olá pessoal, tudo bem? Hoje eu vou mostrar uma dica rápida que eu utilizo aqui no ateliê que ajuda bastante na hora de você levar a costura para a máquina e aqui ficar certinho. No caso, esse aqui é um trilho de mesa estilo envelope, parecido com os jogos americanos que eu faço. Aí aqui eu vou encaixar o forro e depois do forro encaixado eu utilizo essas colas transparentes. Essa daqui é da Lully, é de silicone líquido, baratinho, custa R$ 3,50 uma embalagem com 30 ml. Ou essa daqui ó, é um cola jeans também, parecido com aquela, é uma cola transparente, ela não deixa o tecido duro. E aí eu venho bem devagar para ficar certinho, né? Não estragar a peça. Isso aqui já tá no fim. Aí eu venho pingando aqui ó, bem pouquinho. Viro aqui, automaticamente ela já vai colando. Só um pouquinho, mas eu não passo na peça toda porque é um trilho bem comprido, ele vai ficar com um metro e meio de comprimento. Então fica mais difícil a peça não sair do lugar. Fica mais difícil você levar para a máquina sem que isso daqui saia do lugar. Tá? Então eu venho aqui e vou passando a colinha. Bem pouquinho. E aí eu vou puxando aqui, terminando de encaixar, aí vou passando um pouquinho mais de cola ao longo de todo o comprimento da peça e isso ajuda a sair bem certinho a sua costura. Essa aqui foi a dica de hoje, essa colinha jeans, ou essa de silicone, que você encontra em qualquer armarinho. Obrigada por assistir. Obrigada. Obrigada. Obrigada.